Fala galera Olha a nave Então tá aqui o Santanão E aqui uma super dica pra vocês Nossa amiga encostou o Santana aqui pra mim mexer no carburador Não é que fui ver o funcionamento Eu vi algumas faíscas olhando por aqui Olha como é que tava o cabo principal Tava encostado no escapamento Praticamente Interrompido E por um nada quase não pegou fogo no carro Então gente, ficar esperto A marca aqui onde que ele tava encostado Vocês tão vendo aqui embaixo? Tava encostado aqui o cabo Aqui tem resíduo de plástico O amiguinho chegou e falou assim Silvio, quando fica pra limpar o carburador Meu carro tá falhando Fui no mecânico, limpou Mas não adiantou, meu carro continua falhando Meu carro anda bem, de repente meu carro falha De repente meu carro anda bem Na hora que ele deu partida Eu já vi uma faísca Olha, motor de partida Aí eu fui pôr a mão Aqui embaixo pra conferir a regulagem Conferir as peças Que aqui Nancaro todo o sistema de afogador dele Nancaro tudo Fui dar uma conferidinha Eu vi uma faísca bem aqui Aí pedi pra ele desligar o carro Desliguei a bateria E fui examinar Conclusão Tava derretido o fio E só não pegou fogo Por sorte Porque Tinha um restinho de capa plástica Protegendo Então fica a super dica Silvio, carburadores aí pra você Você tem motor AP? Corre lá no teu motor Dá uma olhada nesse fio principal Que desce da bateria aqui E vê se ele não tá passando lambendo O teu escapamento Você vai ficar surpreso De ver que ele tá passando Um dedo do escapamento Dá um jeitinho de Colocar numa posição melhor Porque senão você pode Em qualquer hora Sofrer Uma leve perca total No seu Santana No seu Voyage No seu Gol No seu Passat Né É isso aí galera Fica a super dica aqui E até a próxima Valeu